Bom, e isso é tudo que a gente tem para ver sobre comandos condicionais. A ideia é justamente apenas essa. Eu vou executar um trecho de código ou não, e isso vai ter que depender de alguma condição, tá? Só nos resta, então, praticar. Primeiro exercício aqui, eu quero que você, novamente, pause o vídeo e tente responder, né, antes que eu responda por você. Então, o que que é, se você fizer uma chamada, faz algo, passando uma string b para essa função, o que que ela vai devolver? Então, pausa o vídeo, né, e tenta descobrir o que que ela vai devolver quando x vale a string b. Então, se x vale b, a primeira coisa que a função vai fazer é testa se x é igual a a. Isso vai dar falso. Então, eu vou agora verificar se x é igual a b. E isso vai dar verdadeiro. E aí, a gente vai ter, então, uma variável t ali, né, de valor 3. Então, só para eu colocar aqui, né, a gente, essa foi a chamada da função que atribuiu o valor b para a variável x. Aí, a gente fez o teste se x é igual a a. E isso vai dar falso. Eu vou fazer o próximo teste se x é igual a b. E isso vai dar verdadeiro. Então, a gente vai receber o valor 3 aqui na variável t. Variável x continua igual. Qual é o próximo comando que a gente vai executar nessa função? É o teste se x é igual a c. Então, se x é igual a c. E isso é falso, né. Próximo teste se x é igual a d. Também vai ser falso. Sendo, então, este teste falso, o que que vai acontecer? Eu vou executar o else. Certo? Então, eu tenho esse if else aqui. Eu vou, com certeza, dar o valor 0 para a variável t. Vou fazer essa atribuição. Aliás, aqui eu me esqueci, né. Que depois do teste se x é igual a b, a gente executa o comando t recebe 3. E é só aqui que o t recebe 3, certo? Quando a gente verifica se x é igual a d, eu afasto o comando t recebe 0. Então, o que que essa função faz algo devolve? 0. Provavelmente não é isso que você queria, né. Então, aqui faria mais sentido se essa função fosse cheia de elipes. Só um dos casos vai acontecer e você vai devolver o valor de t referente àquele caso. E eu separei alguns outros problemas aqui, né. Do URI, que é uma plataforma que eu tinha mencionado para vocês lá no começo da disciplina. Mas o primeiro problema aqui, você deve fazer um programa que leia um valor qualquer e apresente uma mensagem dizendo em qual dos seguintes intervalos este valor se encontra. E aí a gente tem 4 intervalos. E aqui a gente tem que lembrar da anotação de intervalo, né. Esse é o intervalo fechado entre 0 e 25. Então, o 0 está nesse intervalo. 25 também e qualquer número entre eles, tá. Intervalo aberto, então, do 25 até o 50. O 25 não está aqui porque ele está no primeiro intervalo. Mas o 25.1 já está ali, né. Intervalo aberto do 50 e fechado no 75 e depois entre 75 e 100, né. Então, qualquer valor recebido só vai poder estar em algum desses intervalos ou então fora, né. E isso é a próxima mensagem que tem aqui. Se o valor não estiver em nenhum desses intervalos, deverá ser impressa a mensagem fora do intervalo. Quais valores podem estar fora desses intervalos? Bom, tanto valores negativos, né, abaixo de 0, quanto os valores acima de 100. Então, é bom a gente observar isso. A entrada contém um número com um ponto flutuante qualquer. Então, nada está impedindo que venha um número negativo. E a saída deve ser uma mensagem conforme o exemplo. Então, olha, recebi 25.01, eu estou naquele intervalo do 25 até o 50. E essa deve ser exatamente a mensagem de saída, né. Tem um exemplo aqui negativo também, ó. Menos 25.02 está fora de intervalo. O número 101 também estaria fora do intervalo. Então, aqui a gente está justamente nesses casos, né, de dado um número, só pode acontecer uma dessas cinco coisas, né. Ou ele está em um dos quatro intervalos, ou ele está fora de todos esses intervalos. Sendo que só pode acontecer uma dessas coisas, a gente já sabe que vai ter que usar um if-else, certo. Eventualmente, a gente pode melhorar a escrita do nosso código com o elife. Bom, então o problema é esse. E a gente precisa pensar um pouquinho antes de sair escrevendo o código aqui. Eu quero primeiro tentar imaginar o que eu vou precisar, tá. Pra daí a gente conseguir realmente decidir o que fazer. Então, eu vou ter lá o meu número. Vou chamar de num, a variável. O que a gente sabe, né. Ele pode ou estar em um intervalo. Então, num está em um intervalo. Ou não. A decisão dele não estar em nenhum intervalo é um pouco mais simples. Porque ele nunca vai estar no intervalo, se ele for negativo, né. Se ele for um número menor do que zero. Ou então, a outra possibilidade é ele ser maior do que 100. Qualquer um desses casos, ele não está em nenhum intervalo. Estando agora entre zero e 100, aí a gente tem quatro possibilidades. A gente precisa verificar qual é o intervalo. Então, isso é algo fácil de ser realizado, né. Pra gente verificar em qual intervalo a gente precisa fazer mais verificações. Então, faz sentido na minha função principal, eu começar verificando se ele está no intervalo ou não. Então, se num for um número menor do que zero. Ou então, se ele for maior do que 100. A minha resposta aqui vai ser, não está em nenhum intervalo. Deixa eu me lembrar aqui qual é a mensagem. Fora de intervalo. Fora com F maiúsculo de intervalo. Certo? Por que que aqui é um LOR, né. Porque qualquer uma dessas coisas que forem verdade. Eu tenho que imprimir que ele está fora de intervalo. Eu não preciso que as duas sejam verdadeiras. Pra fazer alguma coisa, né. Então, aqui a gente precisa usar esse operador lógico aqui. Caso contrário, então, é por quê? Porque nenhum desses dois aconteceu. Então, é justamente a negação dessa operação aqui que a gente, que está levando a gente pro else. Ou seja, num é maior ou igual a zero e, ao mesmo tempo, é menor ou igual a 100, tá. Sendo esse o caso, faz sentido eu tentar descobrir em qual intervalo ele está. E agora eu vou me aproveitar aqui e usar uma função pra descobrir qual intervalo ele está. Essa função vai me devolver qual é o intervalo. Então, ela classifica o intervalo e ela recebe o núcleo. Eu ainda não fiz essa função. Mas eu sei que se ela funcionar bem e me devolver qual é o intervalo, basta que eu imprima qual intervalo ele está. E aí a mensagem é intervalo, espaço e vem o intervalo, certo? Então, print intervalo. E eu estou assumindo que a variagem do intervalo já vai ser um string me dizendo justamente qual é o intervalo. Então, eu vou colocar aqui porcentagem s, o que significa que depois do conteúdo aqui das aspas duplas, né, eu preciso indicar que eu vou imprimir uma string e qual seria essa string. No caso, ela vai estar numa variável. E aí eu chamo a minha função principal lá fora. Lembra, né, no mesmo nível de orientação das definições. Então, ok, se eu tiver essa função classifica intervalo, tudo vai acontecer muito bem. Então, eu vou criar a minha função. Classifica intervalo. Ela vai receber um número, que é um float. E ela vai devolver um string, que é o intervalo. Eu fiz uma documentação para a minha função bem completinha. Dado um número entre 0 e 100, devolve algum dos quatro possíveis intervalos ao qual ele pertence. Então, veja, eu já estou considerando que o número dado é entre 0 e 100. Essa função não vai funcionar se você me der outra coisa. Esse tipo de comentário é bom, porque ajuda justamente o seu, você, né, o seu usuário, a saber se você pode usar essa função. Então, tem que ter um cuidado aqui, né, ao usar essa função. Não posso usá-la de qualquer jeito. Então, eu estou vendo aqui que ela realmente só vai ser chamada quando o num for maior do que 0 e 100. Então, tudo bem. Porque ela só vai funcionar realmente se o número for entre 0 e 100. E aqui eu posso fazer a verificação. Então, se num for menor ou igual a 25, está no primeiro intervalo. Eu já sei que ele é maior do que 0, eu não preciso fazer essa verificação. Se eu precisasse, né, eu deveria colocar, olha, se num é maior ou igual a 0, ele é menor ou igual a 25, ele está no primeiro intervalo. Porém, eu não vou colocar aqui, porque na minha solução, do jeito que eu fiz, eu já sei que número é maior que 0, tá? Então, se ele for menor ou igual a 25, o que eu vou devolver já é o intervalo 0, 25. E eu já posso devolver aqui, porque é só isso que a minha função vai fazer mesmo. Ela não tem muito mais coisas a fazer. Também, se o número for menor ou igual a 50, está no segundo intervalo. E por que eu posso testar que é menor ou igual a 50? Porque eu já sei que é maior do que 25. Se não fosse maior do que 25, eu teria entrado nesse primeiro teste. E teria terminado a minha função. Porque o comando return termina a função. Ele mata a função. Estando, então, aqui na linha 11, eu tenho certeza que eu posso devolver o intervalo, né, 25 aberto aqui e 50 fechado. Então, veja, mais uma vez. Eu poderia, para completude, deixar aqui maior ou igual a 0 e menor ou igual a 25. Se não é esse o caso, então eu vou também testar se ele é maior do que 25 e menor ou igual a 50. Se não for este o caso, então eu também vou testar se ele é maior do que 50 e menor ou igual a 75. E por fim, se não é nenhum destes casos, eu poderia até também testar, né, para garantir que ele é maior do que 75 e menor ou igual a 100. E a gente só tem esses quatro casos. Aqui, da forma que está escrito, está bem claro que eu realmente só vou devolver alguma coisa se o número for maior do que 0 ou menor do que 100. Se por acaso alguém resolver usar indevidamente a minha função, ela não vai devolver nada. Ela vai, inclusive, dar... vai ser algum problema isso daqui, né, porque ela não está devolvendo nada em qualquer outro caso. Em geral, a gente cuida disso, a gente não deixa que esse tipo de coisa aconteça. Como? Eu teria, por exemplo, um else que poderia te devolver erro, porque ele tem que devolver uma string. Então eu devolveria isso aqui, por exemplo. Só para dar um exemplo para vocês. Então, assim, se você está fazendo uma função e você está dizendo que ela vai funcionar assim, você não precisa se preocupar com erros, tá? Agora, eventualmente, a gente precisa, certo? Então, considerando que a minha função só vai funcionar entre 0 e 100, eu não vou precisar desse else. Mas aí eu também nem precisaria verificar se o número é menor do que 100, porque ele tem que ser menor do que 100. Eu também não precisaria verificar se ele é maior ou igual a 0. Dado que eu já testei se ele é menor ou igual a 25, falhou, porque senão eu teria devolvido alguma coisa, eu também aqui nesse segundo elife eu não precisaria verificar se ele é maior do que 25. Nesse terceiro elife, eu também não precisaria verificar se ele é maior do que 50. Porque para eu ter chegado aqui, tem que ter falhado esse teste de 5. Então aqui eu já estou simplificando um pouco mais. Como só também pode acontecer em um desses quatro casos, aqui eu não precisaria verificar se ele é maior do que 70, porque eu já sei que ele é maior do que 70. Se ele fosse menor, eu teria trazido em algum dos outros casos lá atrás. Então aqui ficaria mais simples se a gente colocasse simplesmente um else. Dito tudo isso também, por causa da natureza do que eu estou fazendo, que é assim que eu descobrir alguma coisa, return e para de executar, eu não precisaria nem fazer a construção de if e elife. eu poderia fazer vários ifs. E esse último return nem precisaria estar com nenhum tipo de teste envolvido. Porque se eu não cair em nenhum dos testes anteriores, é porque o programa ainda está executando. Então, esse falhou, esse falhou, esse outro falhou. Certamente eu tenho alguma coisa aqui maior do que 75. Então eu vou deixar o meu código assim, porque eu acho que ele fica mais simples. Então, todas as outras versões anteriores estão certas também. E agora eu posso verificar aqui. Vou passar o número 64. Está no intervalo entre 50 e 74. Número menos 5. Está fora de intervalo. Número 75. Está no intervalo 50 e 75. Fechado, né? Você pode testar com alguns valores você mesmo, né? Ou quando o problema for um pouco mais complicado, sempre teste com os exemplos que são dados aqui. Então, meu programa tem que funcionar da forma esperada, minimamente para esses exemplos que estão dados na entrada. Então, 25.01. Vou executar aqui. 25.01. Está no intervalo 25 para cima. Que é justamente o esperado aqui, tá? No URI a gente pode, então, usar... Se você criar uma conta aqui, né? Você pode usar isso aqui como julgador. Então, eu fiz login, certo? Estou sendo identificada. Vou escolher aqui a linguagem Python. Python 3. Vou copiar o meu código aqui do Spyder. E colar aqui. Enviar. Depois de um tempo, aparece aqui aceito. Então, além daqueles quatro testes que estavam enunciados, meu programa foi executado com vários outros e deu tudo certo. Próximo exercício aqui é o URI 1038. Com base na tabela abaixo, escreva um programa que leia o código de um item e a quantidade desse item. A seguir, calcule e mostre o valor da conta a pagar. Então, acho que a gente tem aqui alguns códigos. Qual é o tipo do item, né? E qual é o preço. Então, o arquivo de entrada contém dois valores inteiros correspondentes ao código e a quantidade de um item, conforme a tabela acima. O arquivo de saída deve conter a mensagem total, dois pontos, espaço, R maiúsculo, cifrão, espaço, seguido pelo valor a ser pago, com duas casas até após o ponto decimal. Então, veja. O problema em si é uma coisa, que é decidir qual o valor a pagar. Aí, como a gente está falando de uma linguagem de programação, tem algumas coisas extras, né? Como é exatamente o formato da entrada? Como é exatamente o formato da saída? Então, a gente tem que se preocupar com duas coisas separadas. Resolver o meu problema, fazer a formatação do jeito certinho. Então, se eu recebi, por exemplo, 3 e 2, o que significa, né? Que eu comprei um X bacon, dois X bacon, aliás, né? O código que eu recebi foi o 3, duas quantidades aqui. Então, isso vai me dar um 10, né? Um valor de 10 aqui, reais de saída. Uma outra possível entrada seria receber 4, 3. Então, eu comprei três coisas do item 4, que é uma torrada simples. Três coisas de 2 reais vão me dar 6 reais, certo? Vou pagar. Então, aonde que está a minha condição aqui, né? Dependendo do que eu recebi como código de entrada, e também dependendo da quantidade de coisas que eu recebi, eu vou escrever alguma coisa na saída. Mas, principalmente, né? Dado um número de 1 até 5, eu vou ter que verificar qual que é o preço dessas coisas. Então, se o código lido por 1, o preço de 1 unidade é 4. O preço de X unidades vai ser X vezes 4. Agora, se não for 1, ele pode ser 2, 3, 4 ou 5. Se for 2, o preço por unidade é 4,50. Então, a gente tem, na hora de descrever aqui a solução, né? Já está se preocupando com C, se não, e if, else. Então, de novo, vou começar pela minha função principal, que vai se preocupar com essas leituras e saídas. A gente viu nos exemplos que vão ser dois números na mesma linha, né? Então, minha entrada, é uma... Eu vou capturar aqui o que foi dado na entrada, e vou dividir. Split. O primeiro é sempre o código, né? Então, o código recebe int da entrada na posição 0. E o segundo é a quantidade. Pode ter QTD. Que vai ser o que está, então, na posição 1. Nomes significativos para as minhas variáveis. Outra coisa que a minha função tem que se preocupar é imprimir, né? E ela vai imprimir, basicamente, sempre total, dois pontos, R maiúsculo, S, espaço e alguma coisa. Com duas casas decimais. Então, eu sei que vai ser um ponto flutuante com duas casas decimais. Ponto 2F. Né? Isso aqui é a formatação específica de alguma coisa, e essa alguma coisa tem que ser dada aqui depois das aspas duplas. Total apagar, por exemplo, né? Vai estar numa variável total. Que eu ainda não criei. Mas tudo bem, a gente vai construindo. Não precisa construir o seu algoritmo sequencialmente, apesar de que ele vai ser executado sequencialmente. Se eu descobrir qual é o total apagar, basta eu imprimir qual é o total apagar dessa forma. Bom, menos uma coisa para me preocupar, que é a formatação da entrada e a formatação da saída, tá? Então, agora, no meio disso, eu preciso realmente descobrir quem é o total. E aí, eu vou descobrir isso numa outra função. Ela que vai se preocupar em me devolver qual é o total apagar. Então, eu vou chamar ela de calcula total apagar. Ela vai receber o código e a quantidade. Porque sem essas duas coisas, ela não consegue descobrir quanto eu preciso pagar, tá? Essa poderia ser, então, uma das formas de quebrar isso aqui em várias funções, né? Eu estou colocando uma única função que vai descobrir qual é o item. Com isso, ela vai saber qual é o preço daquele item. E, ao mesmo tempo, assim que ela descobrir, ela vai me devolver quanto eu tenho que pagar. Talvez faça mais sentido uma função um pouquinho mais simples. Que é, ela só vai realmente saber qual é o valor de um item. então, eu vou criar aqui uma outra função. Nem, não criei nenhuma, né? Mas estou pensando aqui em voz alta em como eu poderia separar esse meu código. Agora, eu pensei, então, nesse caso, né? Da minha função, na verdade, me devolver o preço de um item. Preço De um item Calcula O valor De um item que tem um determinado código E pra ela decidir Qual é o valor desse item Ela realmente só precisa do código O total que eu tenho a pagar Vai ser o preço do item Vezes a quantidade de itens Que eu comprei Eu particularmente prefiro Dessa forma, porque aí eu tô deixando a minha função Pra fazer uma única coisa, que é descobrir esse código E não duas coisas Que seriam descobrir o código E calcular o valor total Então eu vou escrever Agora dessa forma Def calcula o valor Ela vai receber a variável Código, que é um inteiro E ela vai devolver Um ponto flutuante, um número real Com o valor daquele item E isso dependendo daquela tabelinha Então o que a minha função vai fazer basicamente É verificar qual é o código dado Então se código for 1 A gente faz algumas coisas aqui Se não Pode ser que o código seja qualquer outro número Que não seja 1 Por exemplo, ele pode ser 2 E aí eu faço algumas coisas com o código 2 Se ele não for 2 Ainda tem chance dele ser 3, 4 ou 5 E aqui a gente tá vendo Que a gente vai estar criando esse if else encadeado Por isso que a gente pode substituir isso Por um elif Elif, código igual a 2 Faça lá algumas coisas E a orientação mudou aqui Se o código não é 2 Então pode ser que o código seja 3 E aí você faz algumas coisas Se não Pode ser que o código é igual a 4 E aí você faz algumas coisas Se não, só tem chance do código ser 5 A menos que a pessoa usou errado O seu programinha E digitou um código que não existe Mas nesse tipo de exercício Você pode confiar Que você vai receber algum código Algum código válido Se não fosse isso A gente precisaria fazer uma verificação O que que tá acontecendo então Quando a gente descobre que o código é 1 Eu posso devolver diretamente o valor Do primeiro item Que no caso aqui é 4 reais Se o código é 2 Eu vou devolver 4,50 Pode colocar assim Pra ficar um pouquinho mais descritivo também 4 sozinho valeria Mas eu coloquei um 4,00 O terceiro item vale 5 reais O 4 item vale 2,50 Ou melhor, 2 reais E o último item vale 1,50 Vocês tem que lembrar Que esses programas estão aqui há muitos anos Em anos que um cachorro quente valia 4 reais E aí eu posso colocar também Devo colocar uma documentação aqui Pra indicar o que minha função devolve Dado então Decide qual o valor De um único item De código Código Sendo este um valor entre 1 e 5 E E é isso exatamente Que essa função tá fazendo E aí de novo Por causa do jeito que eu resolvi lidar Com cada uma dessas coisas Então assim que eu decidi Que era o código 1 Eu parei a minha função com o return Eu poderia ter feito esse código Só com alguns ifs E no último caso Nem precisaria testar nada Porque se eu cheguei lá É porque tem que ser o código 5 Então é uma questão de legibilidade aqui Que eu prefiro dessa forma Mas você tem que saber usar Usar, tá Então se não tá confiante Usar dessa forma Tudo bem Deixa com os ifs e elifs Ah, não entendi também Muito bem como usar o elif ainda Tudo bem Por enquanto uso o if else Tá Mas só lembra disso Elif é uma forma de deixar o código Sem um monte de identação Não tem nada de muito especial aqui E agora eu vou testar Então eu vou olhar para os exemplos Então recebendo 3 e 2 Eu preciso Meu programa Eu preciso imprimir 10 reais Mandei executar E não aconteceu nada Por quê? Porque eu esqueci de fazer a chamada da main Sempre se lembre de fazer a chamada da main Então agora sim Ele tá esperando eu digitar os números 3 e 2 Total 10 reais 2 e 3 Tem que dar 3 e 50 2 e 3 3 e 50 Vou verificar se isso aqui realmente tá funcionando Submetendo ele aqui Lembrando de escolher qual é a linguagem Python 3 E deu certo, ok? E esse exercício eu não vou fazer por completo Mas eu vou comentar algumas coisas Tá Próximo aqui então é o URI1043 Leia 3 valores reais A, B e C Tá Então o exercício tá te dando as letras A, B e C aqui Porque ele vai usar A, B e C denunciado Tá Não é que é pra você usar as variáveis com o nome A, B e C Dê os nomes que você achar mais coerentes com o texto Com o programa Você vai ler então 3 valores reais E verificar se eles formam ou não um triângulo Em caso positivo Calcule o perímetro do triângulo E apresente a mensagem Perímetro igual a alguma coisa aqui Em caso negativo Então não formam um triângulo Calcule a área do trapézio Que tem A e B como base E C como altura Mostrando a mensagem A área igual a isso daqui Então primeira observação que a gente tem que fazer Dados 3 valores Como é que eu sei se eles formam ou não um triângulo Eu vou no Google Como verificar se 3 valores formam um triângulo Então dados 3 segmentos de reta distintos Se a soma das medidas de 2 deles É sempre maior do que a medida do terceiro Então eles podem formar um triângulo Então nem sempre vai ser muito óbvio né Como fazer a solução disso daqui Agora que eu sei como que eu verifico né Se 3 valores formam um triângulo Eu posso começar a pensar no meu programa Então eu já comecei até a imaginar Olha, eu posso criar uma função Só para verificar Se 3 valores formam um triângulo Então ela pode devolver por exemplo Verdadeiro ou falso Caso os 3 valores formem um triângulo Se ela devolver falso Se ela devolver verdadeiro O perímetro então vai ser fácil né A soma dos 3 números Se ela devolver falso Eu preciso calcular a área de um trapézio Que tem A e B como base E C como altura Então a gente está falando de um trapézio Tem um certo valor aqui como base Os dois aliás como base né A e B E bom, seria um trapézio Então ele teria esses outros dois lados aqui Mas eu tenho a altura Que é o C E aí, qual que é a área disso aqui? Ok, então a gente Eu deixo esse exercício para vocês fazerem E a gente continua nos próximos vídeos aí Resolvendo mais exercícios E aí, qual que é a área? E aí, a gente continua nos próximos vídeos E aí, qual que é a área de um trapézio? E aí, qual que é a área? Obrigado.